Fala galera que é o Nitro, o filme mesmo é contigo, fala Nitro Dessa vez eu espero um vídeo pra vocês muito divertido De um minigame muito divertido, maravilhinho De maravilhoso, chamado Skywars Só que dessa vez a gente tá aqui para uma skin Muito divertida de policial Para tentar prender esses maleditos Então vamos lá para a nossa partida Do insano Moury Skywars, que é um modo muito insano Que muitas coisas do mundo, que eu vou explicar na partida, ok? Já estamos aqui de volta pessoal para a nossa partida Muito linda, maravilhinda, de maravilhosa Já viemos com um arco muito Muito, muito, ué, gente Muito error mesmo, gente Olha que o arco bicha mesmo, rapaz É muito louco, força 3 É muito error mesmo, rapaz Já vou utilizar aqui a minha armadura Para tentar prender esses caras aqui, né rapaz Mas pera um segundo Eu acho que eu tenho que atuar nesse bagulho aqui, né Rapaz, aqui ó, você pelo nome da lei, rapaz Pelo cara da lei aqui, você estará preso Por causa que você Interferiu a lei Do ser humaninho Ser humaninho, vem cá, seu maldito Pera aí, pera aí, esse cara que infligiu a lei Infligiu a lei, brasileira Maldito Matou o policial A gente já tá aqui já Por causa que a gente veio aqui para tentar Prender esses malditos aqui, né rapaz Esses caras doidinhos Que eles tem que ser presos, né Porque a polícia me pediu Para mim vir pegar esses pessoas Fora da lei, né rapaz E fora que eu quero colocar uma textura Pera aí, que eu tô esperando Pera aí Olha só, pessoal Voltamos aqui Eu coloquei minha textura Você pergunta O que tem diferente dessa textura Olha o que temos aqui Isso sim É uma arma Não, não, gente Isso daqui é uma textura Que transforma o arco em arma, né No caso que Agora eu posso tirar, né Porque eu sou um policial Honesto aqui, rapaz Pelo nome da lei Eu peço que você pare Sai daqui Isso mesmo Sai daqui Vai Você viu que faz até um barulhinho Muito legal, muito divertido Que é de um minigame Chamado Murder, né rapaz Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Isso é o nome da lei Eu falei pra você ficar parado Mas você não quis ficar parado Então eu tive que te matar Desculpa, ok Mas você que quis Você me obrigou a ter que fazer isso Desculpa Meu Deus, eu não queria fazer aquilo Com aquela cidadão Mas não tem jeito, gente Ela quis me matar E aí eu não podia fazer nada Não podia fazer nada, rapaz Ela tava descontrolada Descontrolada Nossa É lotado de item Ela não pegou nada Que é Você é doido, rapaz Você é doido Doido Agora deixa eu tentar Lá pro mim aqui, gente Eu vou tentar trazer mais Sky Wars pra vocês aqui Porque o Sky Wars É uma coisa que vocês gostam bastante, né E também eu gosto muito Só que eu não trago muito pro canal Porque eu acho que, sei lá É um minigame, né Mas mesmo assim Agora que eu pensei Nossa, eu vou cair Não, não, não posso cair Não, eu não posso cair Ah, eu vou cair Eu vou cair Não Ah, não Ah, não Eu vou cair Meu Deus do céu Meu policial Vou ter que cair Tchau, galera Vamos lá Pra baixo Então, pessoal Como dito por mim Eu vou tentar trazer muitos Sky Wars aqui Eu prometo pra vocês Eu vou trazer em bastante quantidade Agora Sky Wars Porque eu percebi que vocês gostam Muito Sky Wars Do jeito que eu trago aqui Então eu prometo pra vocês Trazerem Olha o meu olho aqui, rapaz Eu prometo trazer muito Sky Wars Pra vocês, pessoal E olha só, gente Vamos colocar aqui Falando nisso, pessoal Eu não sei se é No momento que eu tô postando Esse vídeo aqui Já tá a minha cartoon nova aqui Mas ela é muito bonita Eu suponho Porque eu não sei Porque eu não vi ainda Nesse momento que eu tô gravando o vídeo Mas eu suponho que será muito bonita Diga no comentário O que você acha Dessa minha nova cartoonzinha Bonitinha Bonitona de bonita, ok? Agora vamos só colocar aqui Aqui, peraí Ah, tá Ô, maldito Maledito Sai daí Sai daí Nossa, eu tenho que treinar isso aqui Eu tô muito ruim nisso aqui, gente Eu tô muito ruim Muito ruim nisso Eu não vou ganhar nenhuma aqui Sério mesmo, gente Eu ganhava todas antigamente Agora eu não tô ganhando nenhuma Como assim? Eu tenho que tentar treinar isso daqui Bastante, ok? Nossa, eu tô muito ruim nisso daqui Eu já tô em outra partida aqui Se eu não ganhar essa daqui E agora que eu percebi uma coisa Olha, olha aí embaixo da minha mãozinha É azulzinho ali Agora, nossa Que Meu Deus do céu Minha mãozinha Ela é azulzinha agora Ela é smurf agora Nossa, agora tem essas bonecas aqui Muito loucas aqui, rapaz Bolinha de neve aqui Olha o que elas fazem Elas fazem barulho de tiro, gente Ó, tá meio que nem A nossa É, o nosso arco Que também faz barulho de tiro Porque ela é uma arma O error, né? Essa textura é muito error, gente Muito error mesmo Sério mesmo, gente Falando isso, pessoal É, aqui, ó, gente Agora, eu Eu e o Esquilo E o Teciva A gente queria uma associação Exatamente, né? Um grupo de youtubers Nossos, né? Que brincadeira Começou esse tempo mesmo Acho que foi 12 de setembro E olha só, Nitor Caso você tenha assistido esse vídeo Perto de setembro Do ano que vem Eu penso que você Faça o que, Nitor? Eu penso que você Faça Que é aniversário Dos errors, gente 12 de setembro A partir de hoje É aniversário dos errors Então comemorem Todo dia E seu error É foda Seu error É muito louco É muito louco Então pra nós É uma coisa muito divertida Pra vocês devem ser também, né? Porque vocês são inscritos Do canais Canais meu E do Teciva E do Esquilo Então eu suponho Que vocês gostam Bastante de nós, né? Eu suponho Eu não sei Na verdade, né? Porque vai ser muito divertido Fazer Essos negócios Que o Teciva E o Esquilo São canais muito legais Então passem aí Que tá na descrição do vídeo Toda vez Tá aí os errors Todo mundo que tá aí Da participante Então eu peço Que vocês sempre passem aí Porque eles sempre estão aí, ok? Ok, ok Agora eu tenho que matar esse cara Pelo menos Vagabundo 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 Vem cá, safado Matei Vagabundinho Rapaz Eu matei esse cara aí Peraí Deixa eu tomar essa poçãozinha aqui Muito louca De raro de cores A mente, rapaz É a feada 1 Eu tenho a feada 2 Aqui Eu não tenho a feada 2 Ok, então Ok Agora Calma Tem que ter calminha Porque agora vai vir um monte de povo aí Força 3 Força 1 Nossa, isso aqui Nossa, é muito error Muito error Agora eu tenho que ir lá pra cima Porque Ficar aqui embaixo Não vai me adiantar nada Porque aqui Não tem ninguém pra matar E não é legal ficar aqui Sem ninguém pra matar, não É muito chato Muito chato pro vídeo E pra mim também Agora cadê Esses caras maleditos Esses caras muito chatos Eles não aparecem Ali está Meu Deus Os caras estão meio fortinhos Os caras estão meio fortinhos Mas acho que eu ligo Eu sou error, rapaz Eu sou error Vagabundo É acertado, rapaz Ele não é acertado Agora foi Agora foi Agora foi Vai, vagabundo Meu Deus Ele não é Não cansa Esse cara é chato Esse cara é chato Cara chato Esse daí Aqui, aqui, aqui Aqui, rapaz Aqui, ó Tá doido que eu sou error, rapaz Eu sou error 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 Esse cara tá doido que tem que Tentar combater eu, rapaz Combater eu, combater É tudo errado É tudo errado Morre Ah, não Nossa, eu matei tanta gente Ah, eu matei 4 Mas eles estavam muito fortes Pessoal Nossa, eu quase Tenho que ganhar Mas vamos para a próxima partida E também A última partida, né, pessoal Gente, eu não sei se vocês Perceberam também Agora, na verdade Já entrei na partida Só que ainda não começou exatamente Agora começou Só que eu também queria dizer Uma coisa, né, gente Eu queria falar que Não sei se vocês perceberam Mas, é Antigamente eu postava Todo dia vídeo Só que Era porque eu estava de férias De julho, né Então eu poderia postar vídeo Todo dia Agora que eu não posso mais Só que eu tô tentando Me esforçar bastante Pra postar um dia assim Já não Por causa que eu tenho escola Tem muita coisinha E eu não quero Fazer nada com a escola, né, gente A escola é importante, né Então eu não quero É, no caso Como é que eu posso dizer pra vocês, né É pegar A escola é pagar pelo meu negócio, né Tipo assim Eu tô aqui E a lá É outra coisa, entendeu Então eu não Não gosto de prejudicar lá Então, gente Eu prometo trazer Vídeo de dia sim dia não Todo dia Eu sempre tô trazendo aí, gente Não se preocupe Nunca falta Nunca vou falar também Eu prometo Vou tentar, né Não sei o que aconteceu Em previsto Mas eu sempre deixo o vídeo Reservado Pra um dia já certo, né, rapaz Porque vai que um dia acontece Isso que eu falei pra vocês, né De um dia Eu não poder postar Porque tem alguma coisa Que tá acontecendo O que aconteceu O que vai acontecer Eu não sei, né Então pode ser Que aconteça algum dia É um previsto Mas é bem difícil Isso acontecer, né É muito difícil Se um dia isso acontecer É um caso muito raro Que nunca mais vai acontecer E também Nas férias Na hora que voltar às férias Não se preocupe Que eu vou voltar A postar vídeo Todo dia Todo dia vai ter vídeo No canal Porque é o que eu sempre Pretendo trazer Porque é muito legal Trazer vídeo pra vocês Todo dia Porque vocês ajudam bastante Também no feedback, né Quando eu trago todo dia, né E fora que é muito legal Porque vocês sempre Têm entretenimento Porque esse é o objetivo Meu no YouTube Por enquanto, né Que no caso É a gente Tentar Por enquanto não Eu quero parar sempre isso, né Trazer alegria pra todos vocês Por isso Se inscreva no canal Agora mesmo, né Se inscreva no canal Pra ajudar nós aqui, né Porque não é muito legal Não é muito difícil Não é muito legal não Não é muito legal Que eu fique aqui Ah, falando, falando Vocês Não vejam também Pessoal, eu peço Que você clica aí No sininho também, né Que é muito importante Vocês clicarem no sininho aí Porque lá, gostei Conseguirão ver E eu acabei de morrer de novo Mas eu vou entrando Pra próxima partida Porque essa daqui Foi muito curta, ok E gente, também Eu trago os vídeos Com tanto carinho Então eu peço Que você se inscreva No canal também E também Eu peço que você Dê uma pasta Da nos Wario Que tá na descrição do vídeo Que no caso são O Tessive, o Esquilo E agora o Tapado, né Que é um novo membro Da Wario Que por enquanto Ele está aí, né gente Olha só Dá uma olhada No canal dele lá também Porque é bem legalzinho também Bem legalzão E ele vai trazer muitos vídeos Com Wario também, né Com nós, eu suponho, né Eu não tenho certeza Só que é bem legal, né Porque é uma coisa Muito legal ter Mais membros da Wario, sabe Que a Wario Vai ser muito divertida E também a Wario Pra você ser da Wario Você se pergunta Você tem que, sei lá Ser uma pessoa legal Que faz vídeo com amor Que nem nós todos faz, né Tipo, o Tessive O Esquilo Nós todos fazendo os vídeos Com tanto carinho pra vocês Então, por isso você deve Se inscrever em todos os canais Na descrição Tipo, o Esquilo O Esquilo é um canal Muito legal Tipo, o Tessive Também, os dois Os três, na verdade, né Nós faz uns vídeos Muito loucos também, né A gente tenta fazer O melhor pra vocês Então, eu peço pra vocês Se inscrevam em todos os canais Porque todos Ajudam em cada um, né Porque aqui é o Error O Error ajuda um ao outro aqui E isso é muito divertido E muito legal, né Rapaz Só que agora eu tenho que ver Se eu consigo outra coisa Bem legal aqui Porque essa mina Ela tinha alguma coisa boa Ela tinha essa espada aqui Ela tinha alguma coisa O que ela tinha mesmo? Ela tinha um livro Porque como é que tem Uma mesa de encantamento ali Eu não venho com mesa de encantamento Venho com mesa de encantamento Quer dizer É Bigorna Eu não venho com Bigorna, não Ela tinha alguma coisa Que dava Bigorna pra ela Então é um kit Só que eu não tô vendo Ela com nenhum kit aqui, não Será que ela Eu não sei Eu não sei Agora eu tô meio confuso Mas agora eu tenho que ir por meio aqui Senão essas pessoas Vou querer matar Tomara que ninguém viu Eu até agora, né Porque senão Meu Deus do céu Vai ser uma coisa precária, rapaz Precária E eu queria saber Se nesse momento Já que eu postei esse vídeo aqui Vocês já viram Com certeza O vídeo lá do É... A lenda do herói, né A lenda do herói Algo tipo assim Que é uma série Machinima do canal Que eu acho que vocês pediram muito Machinima Que no caso era a... Qual que é o nome da série Machinima Que eu tinha antigamente? Era a... Barreira Que no caso eu pretendo um dia Voltar com ela Só que no caso Não vai ser agora, ok gente? Vai ser no futuro Porque agora é meio difícil Eu voltar Fazer a série Barreira Porque na verdade Não é que é difícil Fazer a série Barreira É que é meio complicado Porque precisa de muita gente Pra fazer umas cenas Que eu queria Só que, bem Por enquanto tem a lenda do herói De... A lenda do herói de Hyrule, né Que é uma série Que eu pretendo ser A principal do canal Que é muito legal E fora a... A Sky Heroes, né Que é uma série Que eu traz antigamente Só que eu vou voltar a trazer É porque eu dei uma parada É porque eu estava Meio sem ânimo Pra gravar ela Por algum motivo Eu não que eu dei uma enjoada Mas sim Eu fiquei meio Ah caramba Será que eu devo trazer? É que na época É nos vídeos Que teve mais feedback do canal Eu tenho certeza Sem dúvida Mas mesmo assim Eu não sei Eu fiquei meio sem vontade De gravar Sky Heroes Mas esses dias Deu vontade De gravar Sky Heroes E fora que Eu gosto de trazer vídeos De Sky Heroes Porque Sky Heroes É um minigame Que eu me divirto muito fazendo Porque na verdade Todos os minigames Eu me divirto muito fazendo Senão eu não trairia de volta Aqui, né Caso você viu eu fazendo Um vídeo de alguma coisa E não tenha trazido de volta É porque eu parei de gostar De fazer isso, sabe Tipo no caso É... Vamos supor Uma série que eu parei de gostar Nenhuma delas Sinceramente Mas... Vamos supor É uma prova de tudo Eu não sei Uma prova de tudo Eu trago ainda Só que É meio complicado trazer É porque Ah, esse cara é hack Você viu Esse cara é muito hack Ele é chitoso Não Não, vocês viram Não Eu não sei se vocês viram Mas ele tava tipo Mexendo a cabeça pra lá Pra cá Pra cá Que nem doido Ou ele tava meio doido Doidão Ou ele tava negoçado Eu não tenho certeza disso Mas rapaz Vamos para a próxima partida E... Gente Eu vi que vocês gostaram bastante Da série de Crash Landing Então provavelmente Eu não sei se agora Não deve ter saído até agora Que eu postei esse vídeo aqui Mas né É porque eu tenho muito vídeo Já reservado Então eu provavelmente Eu não tenho postado ele Até agora Mas eu vou gravar ainda Porque eu devo ter gravado Nessa hora aqui Que eu postei esse vídeo Então eu peço Que você deixe aí O seu like Já aí rapaz E passar por um amigo Né gente Porque é importante Passa só por um amigo Gente Não precisa passar por 50 Se você passar por um Eu fico feliz já Entendeu Fico muito feliz Com isso Então eu peço Que você deixe aí O seu like Os likes também Né rapaz Porque é muito importante Para mim saber Gente É muito importante Para você saber Para o seu youtuber Que você gosta Não sei Qualquer um É muito importante Dar like no vídeo dele Para ele sentir Que vocês gostaram mesmo Porque não adiantaria Eu trazer vídeo Se vocês não gostem Do vídeo Porque o cara Não está acabando De nem mim Safado Então é muito importante Deixar o like Para mim saber Para mim saber Se vocês gostaram mesmo Caso você não tenha gostado Eu não sei Dá o dislike Mas fala Por que você não gostou Pelo menos Porque mesmo No dislike Você me ajuda Bastante Por que Porque você Me ajuda Bastante É porque É no caso A gente Sabe Que você gostou Do vídeo Ou não gostou E por qual motivo Você não gostou Então pessoal Caso você gostasse do vídeo Eu peço que você Dê o seu Tiro no like Compartilha Para todos os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou Falou Tchau